No Maracanã jogaram Flamengo e Bangu, os gols só saíram no segundo tempo. Bebeto, primeiro gol do Flamengo, 1x0. Depois do escanteio batido por Bebeto, uma surpresa para o Bangu e até para Adilio, autor de um gol que ele mesmo não viu não. Flamengo 2x0. Isso aí já é o terceiro, mas vamos acompanhar. Bebeto participou também do lance. A bola que ele cabeceou na trave sobrou para Helder, que marcou Flamengo 3, Bangu 0. Placar final. A bola que ele cabeceou na trave.